Seja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e com toda tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não existe outro mandamento maior do que estes, o mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero entender melhor, tua palavra, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos esta celebração e o motivando no ato penitencial, a pedirmos perdão a Deus por nossos pecados de idolatria. E porquê? Providencialmente Deus nos dá este texto, onde se fala do coração da lei. Onde Jesus, indagado por um escriba, que pergunta a ele qual é o maior mandamento. Qual é o primeiro, né? De todos os mandamentos. E Jesus responde de uma forma solene até. E aqui está o interessante porque nós, nós lemos no Catecismo, até de uma forma abreviada, qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É assim. Jesus vai citar justamente como está no Deuteronômio, no Levítico. E ele cita com algo muito importante e que devemos ter no nosso coração. A primeira coisa que ele diz é, ouve Israel. Em outras palavras, confia, crê. Crê, Israel. Acredite. Acredite que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem outro. E daí que entra o nosso pedido de perdão. Porque muitas vezes nós ficamos procurando o outro. Procurando um Deus conforme as minhas necessidades. Ou com a minha conveniência. Um Deus que possa fazer tudo. Como até quiseram fazer de Jesus, quando ele multiplicou os pães. E Jesus de cara já, já praticamente desmotivam eles. Vocês não estão me procurando. Aliás, vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pães para outra coisa. Que queriam proclamar logo o rei. Um rei desse, que multiplica pão, é bom demais. Mas não procurava porque se converteram. E nós podemos cair nessas situações, nesses enganos. De buscar um Deus, que não é Deus. Ouve. Esse é o ponto. Eu creio. Eu acredito. Estou disposto. O ouvir aqui também, ele entra numa posição de estar disposto. Estar atento. Querer obedecê-lo. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus. É o único Senhor. E porque ele é o único e não tem outro. Amarás o Senhor teu Deus. Com todo teu coração. De toda tua alma. De todo teu entendimento. Com toda tua força. Amarás o Senhor teu Deus com todo teu ser. Com toda tua vida. Amar um Deus assim, realmente, implica da nossa parte, uma atenção. Um estar atento. Um acreditar mesmo. E nesse acreditar, está no sentido de, de, se deixar, ser conduzido por ele. De pertença a ele. Não é um acreditar de saber que ele existe. Isso aí não tem mérito nenhum. Porque até o demônio sabe que Deus existe. A grande diferença é que ele não obedece. É que ele não serve. É que ele não vai. Nós cremos porque queremos servi-lo. Queremos amá-lo de todo o coração. De toda a alma. De todo o entendimento. E de toda a força. Isso é um diferencial enorme. Amar a Deus assim faz de modo com que ele nos lance para o outro. Porque é o segundo mandamento. O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu só vou amar o próximo quando amar a Deus primeiro. Porque amando a Deus, ele me impele. Ele me lança. Não tem como eu tratar o outro com indiferença. Porque é tanto amor. Não tanto da minha parte, mas da parte de Deus. É tanto amor que ele retribui. Que ele derrama. Que não tem como ficar retendo. Até hoje meditando com esse texto. Eu olhava e disse Senhor. Eu não te amo mesmo. Eu quero te amar, mas meu amor é nada. Meu amor é nada. Meu louvor é insignificante. É insignificante e é nada. Diante do teu que é imenso. O teu amor por mim é imenso. Não tem nem como calcular. O meu é... Por isso as vezes a gente reza, né? No tempo comum. Nosso louvor em nada te acrescenta. Uma das orações do prefácio. O nosso louvor não te acrescenta em nada. Mas tu te inclinas para ouvir o nosso pobre louvor. E por quê? Porque ele ama. E Deus nunca vai te deixar de te amar. Nunca vai deixar de te amar. Nunca. Porque ele é único. O interessante aqui também, nesse texto. É que é um escriba que pergunta. Mas é um mestre da lei que intervém. E que diz, muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus. Mais uma vez. Ele é o único. Não tem outro. Ele é o único Deus. E não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força. E amar ao próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. E providencialmente essa leitura caiu na sexta-feira. Porque hoje é o dia, né? De fazermos penitência, de jejum. E um texto desse dá todo o sentido à nossa penitência e ao nosso jejum. Porque faço por amor. Não faço por uma obrigação. Não faço porque é uma sexta-feira. Eu faço por amor. E porque faço por amor, até esse amor ele vai acima de todos os holocaustos e sacrifícios. Ele tem um valor. Porque não adianta nada eu passar um dia inteiro. Em jejum, em sacrifício. Se não colocam um motivo maior. E o motivo maior é sempre amar a Deus. É sempre amar a Deus. E um outro ponto aqui que me chamou a atenção. É o que Jesus diz a esse mestre da lei. Tu não estás longe do reino de Deus. Que me fez pensar onde é que eu estou. Nesse ranking, né? Nesse patamar. Onde eu estou? O meu amor por Deus é o ponto de perceber. Eu não estou longe do teu amor. Não estou longe do teu reino. Como é que está a minha caminhada? Se eu estou parado? Se eu estou distante? Pelo menos distante, mas pelo menos eu estou em algum canto. Se estou distante posso, com a graça dele, ele pode me aproximar a ele. Mas se eu não me movo. Se eu não me movo. Se eu não dou passos. Se eu não busco amar a Deus com toda essa intensidade do meu ser. E que transborda no amor ao próximo. É de pensar. Jesus olha esse mestre da lei. E diz, você não está longe do reino de Deus. Você entendeu. Continue assim. Praticamente dizendo, continue assim. Você não está longe. Se percebe que quando nós buscamos amar a Deus com. Dessa forma como tem que ser. É aquilo como canta o salmista. Contigo Senhor nós faremos proezas. Deus é próximo. Deus é em nós. Com ele faremos proezas. Não temo nada. Não temo nada. Que o Senhor nos conceda essa graça. A graça de amá-lo com total intensidade. Porque amá-lo assim. E amar ao próximo também. Que nos leva a amar ao próximo. Para que com Deus. Possamos fazer proezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.